Música Já tinha vindo no Open Air em 2005, na época, né, 2004, quando rolava o festival. Ficou feliz demais com o convite, né, um evento que a gente gosta muito, a gente gosta muito do jockey, de música e cinema, duas paixões. O começo da banda foi o cinema, talvez o Paulo, que é o baterista, tinha acabado de assistir um longa, que é o Diário de Motocicletas, do Walter Salles, e pirou na trilha, que é de um argentino que chama Gustavo Santolala. E ele ficou super afim de fazer um projeto com aquela vibe de trilha de cinema, e por ter se apaixonado por essa trilha. Música Música